Vamos falar da manifestação de ontem, vestidos de verde e amarelo, os goianienses saíram às ruas para mais uma vez protestar contra o governo federal. Segundo a polícia militar, cerca de 2.500 pessoas participaram dessa manifestação que foi acompanhada de perto pela Rosane Ferraz. A concentração foi na Praça Tamandaré. Muitos pais levaram os filhos. Uma oportunidade para defender uma política diferenciada. Também teve coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular com penas mais rigorosas contra a corrupção. Nós temos que bater o pé porque eles não vão querer fazer, que é contra o que está no poder atualmente. Eu acho que o brasileiro não deve desistir nunca contra a corrupção. Por ela mesmo, que é criança, para ter uma vida melhor, num país melhor, que não é que a gente tem que ser honesto por obrigação. Os manifestantes se vestiram de verde e amarelo, pintaram a cara, usaram o nariz de palhaço e abusaram da criatividade. Esse aqui é o Lula. De tanto tempo que ele vem prometendo, era o casca grossa. Sabe de tudo. A Dilma, desde o Edwin, ela já vem prometendo coisas que não pode cumprir. Gente de todas as classes sociais, desconhecidos, que se reuniram para uma grande festa, em defesa do país, para pedir o fim da corrupção, reforma política e o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte, tem que participar, tem que demonstrar a insatisfação. A economia está realmente preocupante. A gente sabe que os investidores, que esse ano tem um crescimento no PIB muito grande. A prova é tanto que foi o contrário, regrediu. E a preocupação é geral. Os manifestantes subiram a Avenida 85. Teve quem foi só para fazer uma selfie, ganhar um dinheiro extra ou acompanhar a movimentação? O protesto parou em frente à sede da Polícia Federal. No alto dos prédios, o apoio aos manifestantes. A Polícia Militar estima que 2.500 pessoas participaram. A manifestação de março foram cerca de 60 mil.